da criminalidade, só que no interior do estado. Um garimpeiro de 64 anos foi executado com mais de 10 tiros. 10 tiros na porta da casa onde morava em alta floresta. Arão Leite é quem vai trazer os detalhes na tela do Cadeia. Arão, é com você. As marcas feitas pela perícia apontam o volume de cápsulas espalhadas pelo cenário de uma execução praticada contra esse homem que está caído. A vítima é José Ribamar Sobrinho, de 64 anos. Os projetos que o atingiram são de pistola. Nossa equipe registra dentro do tanque duas cápsulas que ficaram para trás. Eu escutei assim, que eu espantei assim, cachorrada latindo, 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 aquele puf, 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 parecendo que estavam batendo assim numa coisa fofa, sabe? Aí eu escutei quando passou correndo aqui, para, 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 para. Eu escutei que trombou no portão, não sei se o portão estava aberto ou se ele pulou por cima, mas eu sei que na hora que a polícia chegou estava daquele jeito lá assim. Era por volta da meia-noite quando o caso aconteceu. A vítima estava dormindo quando ouviu alguém bater a porta. Ele levantou e saiu para atender. Só que quando abriu, se deparou com os elementos. Foram vários disparos, mais de dez. Uma testemunha acordou com os tiros e ao ver pela porta, já observou que o homem estava caído, todo ensanguentado. Só fiz assim, o portão do homem fechado, né? Eu só fiz assim, quando eu fiz assim, eu ouvi só um pouquinho na cabeça dele lá e o sangue. Bombeiros ainda foram acionados. Bombeiros, ficamos perfurações ali pelo tórax, na cabeça também, várias perfurações. Foram vários disparos. Uma situação que não tinha mais o que ser feito pelo corpo de bombeiros. Sim, sim, já tinha um tempo ali. Já tinha um tempo que ele estava ali, né? Cerca ali de uns, aproximadamente ali uns 20 minutos ali do ocorrido. Até nós chegarmos no local lá, foi aproximadamente aí uns 20, 30 minutos. Não há qualquer informação sobre os atiradores, mas o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. José Ribamar ficou preso na cadeia de Alta Floresta por cerca de oito ou nove anos. O corpo dele foi levado para o IML. Ele, que é natural do estado do Piauí, não teria parênteses em Alta Floresta, onde trabalhava como garimpeiro. Arão, obrigado aí pela sua participação, viu, Arão? Agora, você de casa prestou atenção na matéria do que ele disse? Esse homem, esse garimpeiro de 64 anos, que levou 10 tiros, ficou entre oito e nove anos preso. Não pense você, você pode ficar 15 anos preso. 20 anos preso, que quando você sair, aquilo que aconteceu há 15, 20 anos atrás, que você pagou na Justiça ou no Código Penal Brasileiro, muitas das vezes ainda fica em haver no Código Penal do Poder Paralelo. No STC, no Superior Tribunal do Crime, olha, eu já cumpri minha pena, eu puxei nove anos de cana, estou livre. Está livre pelo Código Penal Brasileiro, parabéns, está livre, vai para a rua, vai voltar a trabalhar, vai para o garimpo. Agora, para o Código do Poder Paralelo, aí não, meu irmão. Aí nós vamos ter que conversar. E essa conversa, muitas vezes, termina no quê? Se você não tiver o que os caras querem? Ou o que você, supostamente, estaria devendo na cabeça da criminalidade? Termina em morte. Essa é a triste realidade. E um jovem de 26 anos, em usuário de drogas, também foi baleado.